T2TI ERP, DELF, Servidor, Descompactar, Compactar, JSON. Seja bem-vindo, meu nome é Albert Yeis de Barreto Mouta, sou eu quem vai administrar esse curso aqui pra você, que está disponível no site t2ti.com e faz parte do projeto T2TI ERP. Vamos aqui aos objetivos do nosso treinamento. Objetivos aí, implementar a compactação dos objetos JSON no servidor, daí esses objetos vão trafegar pela rede compactados e implementar a descompactação dos objetos JSON no cliente. Então como esses objetos vão chegar compactados no cliente, nós temos que descompactar pra que então eles possam ser utilizados pela aplicação cliente, ser exibidos na grid, pra que o usuário possa então fazer uso desses objetos. Esses então, esses então, os nossos objetivos aqui para esse treinamento.